Olhos vidrados, atenção total a cada movimento do adversário. O clique tem que ser certeiro. No mundo virtual você pode ser piloto, jogador de futebol e até herói. Não existem limites. Free Fire é um jogo de sobrevivência. Você cai do avião, aí você tem que ficar entre os primeiros colocados. No caso, são 50 pessoas que caem no avião. É um jogo de sobrevivência, entendeu? Aí você vai eliminando os outros jogadores e vai no seu objetivo, que é ficar entre os primeiros colocados, que no caso é o buiá que eles chamam. O shopping Cerrado está aberto para receber o público de todas as idades e conhecer o espaço que será palco nesse fim de semana das finais da Copa Goiânia e Esports, com jogos do FIFA 22, clássico do futebol eletrônico e do Free Fire, um jogo de sobrevivência que faz a cabeça da garotada. Às vezes a gente pode jogar com nossos parceiros, a gente pode jogar solo mesmo. A gente tem que sobreviver até chegar, a gente tem que ser o último sobrevivente. O evento é promovido pela Secretaria de Esportes de Goiânia, que junto com o shopping conseguiu proporcionar um ambiente próprio para os amantes do esportes ou esportes eletrônicos, dá no mesmo. A Adson trouxe uma turma do setor Jardim do Cerrado para participar da visita e brincar bastante. É uma região muito carente e a gente precisa acolher esses jovens, né? Trazer eles para o esporte, para tirar eles do mundo das drogas, da violência. E assim, a gente tem recebido muita criança, as mães estão gostando muito, então é um projeto muito bom da Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal dos Esportes. Durante toda a semana, centenas de pessoas passaram pelo local e puderam se divertir com todo o conforto e tecnologia de graça. Entre as diversas modalidades de esportes digitais, tem a realidade virtual, fliperama, Playstation 5 e PC Gamer. O objetivo é a gente fomentar o esporte eletrônico na nossa capital. E com essa Copa, a gente resolveu fazer dias de experiências para as comunidades carentes poder ter um acesso ao videogame, à atualidade, ver o que esses aparelhos hoje fazem, quais os jogos da atualidade. Então, assim, o objetivo é a gente aproximar da comunidade. Essa é a nossa primeira etapa. O próximo ano a gente tem sete etapas fechadas e a nossa intenção é fazer uma etapa em cada região da cidade. Mas enquanto essa turma se diverte, no sábado e no domingo, a brincadeira fica séria. São mais de 2 mil inscritos em busca de prêmios que juntos somam 20 mil reais. O público vai poder acompanhar, mas só na torcida, pelo seu competidor preferido.